Olá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. Obrigado Renata Fã. Não tem muita diferença. Os Douros da Bola é um programa onde a gente dificilmente não deixa de falar do que acontece com os times. A vergonha que é o Corinthians não estar entre os finalistas. A vergonha que é o São Paulo. A vergonha que é o Santos. O que o São Paulo fez ontem no Allianz Parque foi muito mais vergonhoso do que o Corinthians. Para mim. Por quê? Porque o São Paulo já estava quase com a taça na mão. Quem está com a taça já em casa, bonito, é o Palmeiras, irmão. Nenhum time hoje no Brasil, nem o Flamengo que ganhou de 3x2 no Vasco, tem a força do Palmeiras. Tem o treinador que o Palmeiras tem. Mas isso é chovendo molhado. Agora, o Luciano que pega a camisa 10 do São Paulo, é uma vergonha, velho. Vocês acharem que o Rafael, vocês acharem que fulano, o time do São Paulo é tão vergonhoso que eles não representam uma história tão forte como o de São Paulo. O São Paulo sempre foi o protagonista em relação à organização, planejamento. Hoje você não consegue escalar o time do São Paulo 11 jogadores. O time do Agua Santa, nós falamos aqui ontem, é um bom time, que por sinal, o Agua Santa, jogando com o Ituano, o Agua Santa é muito superior ao Ituano. E se o Corinthians tivesse jogado com o Agua Santa, eu não sei não, se não eram os três. Não sei não. Não sei não. Agora, a vergonha do São Paulo, 43 mil pessoas também igual o Corinthians. Jogadores que não têm vontade de jogar. E é um time que vai passar vergonha no brasileiro. Vocês não têm dúvida disso. Ontem, por exemplo, 0x0 o jogo, não ter a possibilidade de partir para cima do Agua Santa, de jogar parquendo pressão. O São Bernardo, que saiu de um campeonato idiota, de um campeonato que só privilegia os ricos e também os clubes grandes, porque esse campeonato paulista era para ser São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Um campeonato, quem entende de regra, quem entende de tabela, não era para o Agua Santa, não era para o Bragantino, não era para o Ituano. Vocês fizeram o campeonato para o time grande ganhar. E vocês tomaram na tarraqueta. Tanto televisão, como a minha rádio, como aqui. Porque sem Corinthians, sem São Paulo, sem Santos, o Palmeiras é o time que vai dar audiência para a televisão e para vocês da federação. Porque vocês não fizeram isso. vocês não queriam isso. Porque eu não vou ficar aqui solvendo uma olhada. Na verdade, nós vamos falar do jogo aqui. E é assim que é. E aí, quando vocês colocam na Série B um campeonato que oito classificam e que a Ponte Preta está liderando e vai ser a campeã, pô, classificam oito, duas chaves de quatro. Por que que não faz isso? Sabe por que que não faz, gente? Porque só vem a tabela. Só vem a tabela. A vergonha que é uma federação que tem dinheiro. Eu não pago pau para vocês, irmão. Não pago pau para a CBF. Pago pau para ninguém, irmão. Nem eu e nem os dois da bola. O Veloso, o Souza e o Senna estão aqui. Cada um fala o que quiser. Porque eu não combino as coisas aqui. Quando eu vim de sogra, só minha... Quem sabia? Minha esposa, que achou ridículo. Meu filho, que achou legal. E o Cascão. Falei, Cascão, o que que você acha? Ele falou, vai para dentro. E também, não sei quando que eu vou entrar de outro personagem aqui. Mas o personagem aqui, não existe personagem. Eu sou o neto mesmo que chega o cacete e que fala aqui na minha casa, aqui fora, aonde for, o Veloso fala o que ele quiser, o Souza o que ele quiser, o Sereto o que ele quiser. A responsabilidade é dele. Só que, nenhum presidente de clube vai e briga pelos menores. E os menores, o que acontece? Os menores não podem brigar, porque senão eu não disputo no ano que vem. Ah, eu tenho uma taxa de dependência. Que dependência, irmão? Que isso? O campeonato paulista bom é que, eu não sei se você vai querer colocar, Cascão, eu hoje recebi do Caminho de Pito, vocês sabem o que é o Caminho de Pito, o Pasquale, o cara que fez 10 faculdades pós-graduação em Harvard, que é o Canhão. ele me mandou um jogo hoje, eu jogando, o Corinthians, jogando contra o Ituano. Pô, eu tinha que mostrar isso antes do jogo de Ituano. Pra você, Roger Guedes, pra você, Hino Alberto, você acha que é legal matar, querer fazer golzinho por cima do goleiro? Eu vou mostrar os gols, daqui a pouco eu vou mostrar os cinco minutos. Se der audiência ou não, não tem problema, Cascão, que por sinal, a audiência já, os caras do Ibope aí não falam a verdade. Porque vocês do Ibope, se vocês fizerem, você pesquisa mesmo, na rua, nos bars, na zona, na padaria, no camarão ponto, que tem aqui, vai ver onde fica a televisão. Vai ver onde fica. Nos donos da bola, no jogo aberto. Mas eu não sei porquê que a audiência não reflete aquilo que está no YouTube. Que por sinal, eu, muitas vezes, ganho dos grandões da minha rádio. e arrebento e perco também com humildade, com muita humildade, que tem gente que não é humilde. Só que quando perder o emprego, não vem pedir para mim, não. Porque não tem. Não vai narrar. Vai narrar em outra rádio. Não na minha. E do Cidre e do Fraole. E mais, meu irmão, aqui não tem... Hoje eu vou colocar aqui a manifestação da Gaviosa Fiel em relação a coisas que eu sempre falei para o Ceduílio. E eu amo o Ceduílio. Eu acho que você é o maior presidente da história do Corinthians. porque o que você fez em termos de administração no Corinthians foi o que o Paulo Nobre fez. Só que o Paulo Nobre teve uma empresa, uma Crefisa, e também a FAM, que ajudou ele no começo, porque hoje o Palmeiras não precisa da Crefisa. Não sei se o Veloso pensa assim. Não, claro. E nem do Paulo Nobre. O Corinthians... Pô, quanto tempo que eu falo que o Roberto tem que sair daí? Quanto tempo que eu falo que essas pessoas que dirigem o Corinthians têm que sair daí? E você, Duílio, você representou, representa a honestidade. Você perdeu e você não vai ser campeão paulista. Mas você pagou dívidas que foram deixadas para você que nem prefeitura. Quem que acaba com o país? Não é governo, rapaz. Vocês não sabem é nada. É prefeitura. As prefeituras. É isso. Só vê o que acontece com o São Paulo. Não tem farol, não tem semáforo. Mas o governador leva a filha dele, o filho dele, a esposa dele para o colégio igual eu levo. Ele pega o semáforo, tudo arrebentado aí, em show que teve do gol de play, jogo no Allianz Parque. Buraco para dar com o pau. Mulheres que ficam esperando o ônibus às seis horas da tarde. O prefeito faz isso. O prefeito vai. Vocês vão, vocês pegam trânsito. Vocês não pegam, velho. Aí você está falando o problema. Por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque se o futebol não estiver inserido junto com essa turma aí, o que adianta a gente ficar brigando por causa de bola? Por causa de time? E quantos times estão quebrados no país? Aí você vê. Agora, eu vou falar para vocês. Água Santa, paga certinho. Ituano, bicampeão paulista, São Bernardo, paga certinho. Aí o Corinthians, que é o time que eu amo, que eu sou ídolo. Pera um pouquinho. Você vai deixar o Roberto Dede até quando aí? Vocês estão achando que está bonito o Corinthians? Perder por Ituano esse cabelo bonito, maravilhoso, que foi feito agora, com o cabelo dele, tirando o sarro de mim? Eu ia dar o tênis meu para ele hoje, é que não serviu. Isso ele não fala, esse desgraçado. Isso aí. E não serviu, senão eu tinha dado para ele. Não serve para ele. Mas para o senhor, eu não vou dar, você perdeu ontem. Aí, veio o São Paulo. Nós perdemos. Nós perdemos. E a gente vai continuar perdendo. Que por sinal, só vou dizer para terminar. Ó, se for parâmetro, o Campeonato Paulista para o brasileiro, para a Libertadores, para a Sul-Americana, e para a Copa do Brasil, tirando o Palmeiras. Está na roça. Tirando o Palmeiras. Está todo mundo na roça. Está todo mundo na roça. Está todo mundo na roça. E mais, e vou dizer mais, São Paulo, time mais velho. Corinthians, time mais velho. Só aguenta esse ano. Não aguenta o ano que vem. E quem vai ganhar título de novo? Palmeiras. Flamengo. Talvez o Internacional. Não sei se o Atlético está no bom ambiente. E o Grêmio com o Soares e com o Renato. Porque Corinthians e também São Paulo é uma coisa absurda. Vocês não sabem quem foi seu Gino. Vocês não sabem quem foi Serginho Chulapa. Vocês não sabem quem foi Careca, Pita. Aí vocês pegam a camisa 10 do Pedro Rocha, do Gerson, do Raí. E o Raí também ele dá cada quebrada no São Paulo, irmão. as dívidas que o Raí deixou para o São Paulo, aí ele vai para a França. Aí ele fica com o Bonaparte, aí ele fica na Champions-Elysée, aí ele fica no Arco do Triunfo. Tira o do ar, ele atira. Tira o do ar. E o São Paulo, ó. E aí fica aí essa coisinha. Aí, o que vocês fizeram com o São Paulo, com o Daniel Alves, foi um dos maiores absurdos. o que vocês fizeram com o São Paulo, com o Daniel Alves, está aí o preço para pagar. Está aí o preço para pagar. Ou muda a estratégia que o São Paulo é o time, um dos clubes mais importantes do mundo, aí eu tenho que aguentar o Veloso, todo mundo tirando sarro. De mim, que está tudo certo. porque o palmeirense hoje tem o direito, o Marcão tem o direito de tirar sarro. Que o futebol é isso. Mas a vergonha e a nota da Gaviões eu vou ler daqui a pouco. Eu vou ler daqui a pouco. E a vergonha de ontem, não tem chuva, hein? Não teve chuva? Quantas pessoas estavam olhando esse parque? Mais de 40 mil. Mais de 40 mil. E isso, isso, eu olhando direitinho, tinha mais de 50. E sem tomar chuva. Todo mundo embaixo do coberto, sentado na cadeira. Mas você vai hoje no gol de play? Hoje eu vou. Você vai ficar onde? Eu vou ficar lá no placar. No placar? Então você não vai tomar chuva também no placar.